É o menor que tá mandado e bota o couro pra comer É só tu ficar de quarto que nóis vai te dar prazer É dentro da favela que elas mandam e representam e se concentram E sentam e se concentram e sentam acertam Veio se envolver comigo, um romance sem estresse Ao entrar na minha casa a placa já diverte Não me queira, nem me adore, nem muito medo e me ame Hoje que na cama é você que te garante Tá querendo romance comigo? Lanço de amor é só ilusão Tá querendo romance comigo? Lanço de amor é só ilusão Taca, toca, 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 toca cinco pochão Taca, toca, 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 toca cinco pochão Taca, toca, 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 toca cinco pochão É o menor que tá mandado e bota o couro pra comer É só tu ficar de quarto que nóis vai te dar prazer É dentro da favela que elas mandam e representam e se concentram E sentam e se concentram e sentam acertam Veio se envolver comigo, um romance sem estresse Ao entrar na minha casa a placa já diverte Não me queira, nem me adore, nem muito medo e me ame Hoje que na cama é você que te garante O que tá querendo romance comigo? Lanço de amor é só ilusão Taca, toca, 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 toca cinco pochão Tá querendo romance comigo? Lanço de amor é só ilusão Taca, toca, 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 toca cinco pochão Taca, toca, 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 toca cinco pochão Taca, toca, 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 toca cinco pochão DJ Diego, a Lídia aceita, meu amor DJ Jojo, o rei das novinhas